Nois é o trem bala Nois é o trem bala Nois foguetas piranha Nois foguetas danada Nois é o trem bala Nois foguetas piranha Nois foguetas danada Ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir Na pique ela quer descer Na pique ela quer descer Na pique ela quer descer Machuca ela Tá fenomenal Tá fenomenal Quero ver todas as cachoas escorregando no meu pau Tá fenomenal Tá fenomenal Quero ver todas as cachoas escorregando no meu pau Quero ver todas as cachoas escorregando no meu pau Nois é o trem bala Nois é o trem bala Nois foguetas piranha Nois foguetas danada Nois é o trem bala Nois é o trem bala Nois foguetas piranha Nois foguetas danada Ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir Na pique ela quer descer Machuca ela Tá fenomenal Tá fenomenal Quero ver todas as cachoas escorregando no meu pau Tá fenomenal Tá fenomenal Quero ver todas as cachoas escorregando no meu pau Tchau